A questão não é mais se eu devo ou não fazer vídeo. A questão agora é quando eu vou começar a produzir vídeos. Sim, eu ainda sinto vergonha de gravar vídeos. Sim, toda vez que eu aperto o rec, me dá um negocinho tipo, meu Deus, eu vou passar mal. Só que tem uma coisa, quanto mais eu faço, melhor eu fico. Se eu pegar um vídeo do começo, de quando eu comecei a me gravar e comecei a produzir conteúdo, e comparar com esse agora, vai ser muito diferente. E eu tenho certeza que isso vai acontecer daqui a um ano, quando eu pegar um vídeo daqui a um ano e ver esse. Eu já vou ter melhorado a minha dicção, a minha postura, o meu jeito de falar. Enfim, quanto mais eu produzo, eu sinto que eu vou ficando cada vez melhor. E eu acho também que isso nunca vai passar, esse friozinho na barriga antes de gravar, ou quando eu estiver perto pra gravar, dá aquele nervosinho. E sabe de uma coisa? É até legal. Tu até te acostuma um pouco com essa... com essa vontade, com essa insegurança de gravar. Porque isso mostra que tu te importa com o que tu tá fazendo. É aquele velho ditado. Se tu tá com medo, vai com medo mesmo, sabe? Então, começa a produzir conteúdo. Começa a criar o teu conteúdo, começa a te mostrar. Deixa de lado aquela coisa, ah, o que o fulano vai achar, o que a fulana vai achar. Esquece o fulano e a fulana. Começa a criar a tua base nas redes. O conteúdo, ele não serve só pra pagar boleto. E serve pra mostrar até onde tu queres chegar. E tem três pilares que eu acho muito importante tu colocar na cabeça pra conseguir criar o teu conteúdo e seguir em frente e evoluir sempre. O primeiro pilar é tu saber diferenciar crítica construtiva de crítica rasa. Tenta ponderar todas as críticas que chegam até você. Se a crítica de fato for construtiva de uma pessoa que entende do que tu tá fazendo, de uma pessoa que quer que tu melhore, assimila aquela crítica e melhora com ela. Faz com que aquela crítica faça tu evoluir. Agora, se vier uma crítica rasa de uma pessoa que não sabe o que tu tá fazendo, de uma pessoa que não entende o movimento que tu tá fazendo, releva. Aquela pessoa não sabe o que tu tá fazendo. Aquela pessoa nem deve ser o público que tu quer atingir. Se for aquele primo, aquele tio que só vem querer dar pitaco e não sabe do teu planejamento, o que essa crítica de uma pessoa que não sabe nada de mercado, não sabe nada do teu trabalho, tem a agregar pra fazer o teu conteúdo evoluir. Essa crítica tu não deve nem assimilar. Joga ela fora e continua. Crítica construtiva, assimila e evolui. É a melhor coisa que tem pra tu fazer. A segunda coisa que eu acho muito interessante a gente pensar sempre é acredite na tua entrega. Se tu não acredita no teu produto, no teu serviço, como tu vai fazer quem tá do outro lado te assistindo acreditar? Faz sempre o teu olho brilhar quando tu fala sobre o que tu vende ou sobre o que tu tá querendo entregar. Leva isso pra tua vida. O teu conteúdo diz muito sobre quem tu és. Então, entrega um conteúdo apaixonante que faz as pessoas do outro lado gostarem de te ver falando sobre o que tu vende, sobre o teu serviço. Porque isso vai fazer com que elas acreditem mais em ti. Então, acredita muito na tua entrega. Acredita muito no teu conteúdo. Entrega o teu conteúdo de coração pra quem tá assistindo. E a outra dica que também é super importante é teste sempre. Se você tem feito conteúdo, ou se você não tem feito conteúdo, ou se você não tá conseguindo atrair cliente, ou atrair olhares pra sua marca, ou pro seu serviço, ou pro seu negócio, testa. Testa coisas novas. Testa movimentos diferentes. Se tu tá fazendo flyer, comece a fazer vídeo. Se tu tá fazendo vídeo pro YouTube, testa o Instagram. Se tu tá testando o Facebook, testa o LinkedIn. Mas testa. A gente tá aqui pra testar. E a tua audiência, ela sempre vai evoluir. Então, evolui com a tua audiência. Segue pra onde a tua audiência tá. Se a gente tá consumindo muito vídeo hoje, por que tu não tá produzindo vídeos? Por que tu não tá colocando teu rosto na frente de uma câmera e falando sobre o teu negócio? Pra atrair mais clientes pra ti. Então, bora começar a testar. Bora começar a testar várias formas de atrair atenção pro nosso negócio, pro nosso serviço. A premissa básica do conteúdo é sempre evoluir. Porque, como eu falei no começo, o que eu fazia um ano atrás, já evoluiu. E eu tive que mudar. Então, eu sempre tive que ficar testando cada vez mais. E o teste leva a gente à evolução. Então, evolui testando. E eu quero te ajudar muito a evoluir. E eu tenho um curso, que é o Criando Vídeos com o Celular. Onde eu ensino, passo a passo, como tu criar conteúdo em vídeo, usando só o celular. Vai aprender a fazer roteiro, a filmar, a editar e a postar. E quem comprar essa semana, vai receber um acesso de uma palestra online, Vídeos que Engajam. Uma palestra que eu vou falar os vídeos que mais engajaram e que mais me deram resultado nos últimos anos. Então, quem comprar o curso, vai receber esse bônus. O link tá aqui embaixo. Clica lá e valeu.